E aí pessoal, Carlos da área, hoje galera trago um vídeo bem legal pra vocês, como vocês viram no título desse vídeo Como que você pode fazer pra pegar a skin brilho, trazido pro português, gratuitamente Ela está disponível, mas para quem tem alguns dispositivos Galaxy, eu quero mostrar pra vocês Eu até tô aqui no celular, pra poder ficar mais fácil pra vocês verem, tá? Eu vou trocar a tela aqui e eu vou mostrar pra vocês qual celular que está disponível essa skin Não é só para celulares novos, como o Iconic, por exemplo, ou como o Galaxy na época, tá? Vou ler aqui pra vocês, mas vou colocar minha imagem na tela também, beleza? Tá aqui Galaxy Note 10, 10 Plus, 10 5G e o 10 Plus 5G O Galaxy Note 9, Note 8, Galaxy S10e, S10, S10 Plus, S10 5G O Galaxy S9, S9 Plus, o S8, S8 Plus, o S7, S7 Edge Galaxy A9, Galaxy A70, Galaxy A80, Galaxy A90 5G Galaxy Tab S, Galaxy Tab S4 e Galaxy Tab S3 Todos esses dispositivos estão disponíveis pra você pegar a skin brilho Ah, Carlos, como que eu faço pra pegar? Então eu preciso comprar um celular novo? Não, se você já tem um celular, você pode resgatar essa skin, tá? O que você precisa fazer? Bom, aqui no site, tá falando que pra você pegar essa skin, você tem que fazer o download do Fortnite Pelo aplicativo da Galaxy Store, tá? Eu, de fato, eu fiz o download, mas eu não sei se você precisa desinstalar o seu e instalar de novo Pode testar aí, se você tiver algum desses dispositivos Entra no Fortnite e já testa Se você testou, deixa aqui no campo de comentário Dá certo pra outras pessoas também tentarem Como que eu faço pra resgatar? Bom, você vai fazer o quê? É, aqui tem as abas, certo? Tudo aqui no Fortnite Então eu vim aqui na última aba, que é a aba que você compra V-Bucks E ela tá lá por R$0, tá aqui, ó Pegou Eu posso até comprar ou presentear pra alguém Eu não sei se tem como pegar mais de uma vez, eu vou até tentar depois Mas aqui eu vou só pegar uma mesmo Beleza, comprando Ah, aviso, beleza Espera carregar Ah, tem que colocar Mano, pra que que eu tenho que colocar os meus dados do cartão se o bagulho é de graça? Mas enfim, pera aí Bom, pessoal, registrei o cartão de crédito aqui De fato, não entendi por que precisa registrar se o negócio é gratuito Mas enfim, pessoal Peguei a skin, está aqui, ó É bem parecida com a outra que já tinha Só que essa é numa outra cor Tá? E é isso, pessoal Deixa eu ver se veio mais alguma coisa aqui Acho que não Acho que só veio a skin mesmo, pessoal Só veio a skin mesmo aqui Agora eu vou fazer o seguinte Já que eu já resgatei Eu vou desconectar do celular E vou logar pelo Playstation Vou puxar uma partidinha Só pra vocês verem como que é essa skin aqui In-game, beleza? Já volto Já estou aqui pelo console, pessoal E a skin está aqui É uma skin bonita Eu gostei E eu vou até puxar uma partida aqui no modo tumulto Porque eu quero conversar com vocês algumas coisas Enfim, pessoal Quando eu resgatei a skin Aquela opção de eu pegar a skin Não está mais disponível Então, muitos de vocês devem estar perguntando assim Olha, Carlos Logo aí no seu celular e resgata pra mim Não tem como Porque depois que você pega a skin Não estava disponível Tá ligado? Ela não aparece mais lá Pra você estar resgatando Beleza? Então, só tem como resgatar uma vez Tá? É... Uma outra coisa que eu li também no site É que quando essa skin ficasse disponível Parece que a skin do Iconic lá Não ia estar... A promoção ainda está valendo mais Então, o que está valendo agora Vai ser essa Beleza? Eu posso estar enganado Mas é que eu li no site lá Beleza? É... Você só precisa logar no celular lá Pra estar resgatando Tá? Que nem eu fiz Depois você pode logar nessa plataforma aí Né? Lembrando, tem que logar na conta certa aí, ó E senta aí Vamos meter umas dancinhas aqui, ó Aí, ó Vamos ver um monte aí, ó O que mais que tem aqui de bom pra nós? Limitação Ficou legal o gesto Ah, não Esse pato é um gesto também, não tem? O pato é um gesto também Quando acabar aqui eu vou mostrar o gesto Eu acho que tem um gesto também Não sei se tem Mas, enfim Vamos lá Ah, uma outra coisa que inclusive eu falei Tipo assim Ah, não tem sentido você ter que Colocar o... O cartão de crédito Pra resgatar É... Uma skin que é... Que é free Concordo Não tem sentido nenhum mesmo, tá? Mas, enfim Precisou colocar lá Pra tá resgatando Que é como se você estivesse fazendo uma compra Entendeu? Independentemente se você... É... Se ela teve algum custo Mas é como se você tivesse feito uma compra Entendeu, pessoal? Então, por isso que... Pediu lá o... O cartão de crédito Ah, Carlos Eu tenho um celular Mas eu não tenho cartão de crédito Como eu faço pra pegar? Não sei, velho Vai ter que tentar ver com alguém aí Até porque... É... Se os seus pais estiverem aí Podem te emprestar Porque é um negócio free, né? Então, tipo... Não tem porquê eles não te emprestarem, né? Você pode mostrar pra ele Ah, é de graça aqui Custa zero Só precisa do... Do cartão Pra poder resgatar Enfim Aí você pega e mostra pra ele aí Beleza, pessoal? Bom... É... Se tiver mais alguma dúvida Você pode deixar no campo de comentário Mas eu acho que eu expliquei tudo pra vocês Os dispositivos que você pode resgatar É... Eu mostrei eu mesmo resgatando Pra ficar mais fácil pra vocês, tá? E... Vai ter gente vendendo Eu vi gente vendendo isso daqui No Facebook Por cento e vinte reais Meus amigos Ó, eu acho que essa skin aqui Vai ser bem mais fácil de pegar do que o Iconic Até porque são muitos E muitos dispositivos compatíveis Pra você poder resgatar essa skin aqui Tá? Mas... Meu Em humilde opinião Eu acho que não vale a pena Você arriscar de perder sua conta É... Por uma... Por uma skin Tipo, como essa A não ser que você É... Seja de algum amigo seu Como assim Arriscar e perder sua conta? Muita gente Você sabe que Pra resgatar qualquer tipo de skin Dessas promoções Você precisa É... Você precisa passar a sua conta pro cara Certo? Então o cara vai logar na tua conta Se o cara... Sei lá Né? Você vai passar só os dados pro cara Então mesmo que sua conta tenha É... Segurança em duas etapas Você vai ter que passar a segurança pro cara Pra ele poder logar Então... E esse tipo de coisa Eu não recomendo que vocês façam Né? Tenta ver se algum Conhecido seu Algum amigo seu Tem um desses dispositivos É... Que fica mais fácil pra você resgatar Beleza, pessoal? Bom... É mais ou menos isso aí Vou dar um tiro aqui pra vocês Pra vocês verem um pouco mais de perto Uma skin Mas... Basicamente... Eu tenho uma skin parecida Só que a skin, se não me engano É preta Né? Essa aqui É meio brilhante Enfim É... Eu vou voltar no lobby lá Pra ver se... Se tem... É... Mais alguma coisa lá Que eu não vi Dessa skin Mas enfim Galera perguntando Ah, cara Você tá usando a config nova? Sim, tô usando a config nova Meu parceiro Tô usando a config nova aqui, ó Acabou a tirada Onde você configurar aí Que fica nice, ó Tá nas a delta aí Como que ela fica Bonita a skin É bonita a skin, vai O que vocês acharam? Deixa no campo de comentário aí, beleza? Voltar pro lobby Ah, pessoal Além da skin brilho Também tem esse emote aqui, ó Ou esse gesto de levitação, ó Eu mostrei até que ela era na partida Mas eu não tenho certeza Se veio junto, né? E tá aqui pra vocês, ó Tá aí, ó Eu ia até falar aqui Que combinou com essa skin Porque combinou mesmo Porque é dela, tá ligado? Então tá aí, ó O gesto de levitação pra vocês Eu procurei no lobby esse gesto Eu não achei Mas eu vou manter ele no criativo aqui Pra poder mostrar Pra eu ir um pouco mais no escuro Aqui na sombra Pra mostrar mais o brilho, ó Aí muda o clima do mapa, né? Bom, pessoal Antes de finalizar esse vídeo Eu quero mostrar pra vocês aqui Que não tem como Você resgatar a skin pra você E ainda enviar de presente pra alguém Vim aqui na última aba E a opção de pegar a skin Ela desaparece O que provavelmente deve dar certo Ou pode dar certo É você logar em uma outra conta No mesmo dispositivo, tá? E resgatar pra alguém Mas se for seguir o padrão Que era do Galaxy E o padrão que era do Iconic Só dá pra pegar uma skin Por dispositivo, tá? Então um aparelho desse Só pega uma skin Não tem como pegar duas, três Enfim, não tem como Beleza, pessoal? Não sei se eles pegam Pelo Mac Address do dispositivo Não sei Mas é um por dispositivo Se for seguir os padrões aí Do Galaxy e do Iconic, tá? Uma outra coisa que eu queria mostrar pra vocês É que inclusive eu falei lá, né? Agora há pouco Que aqui, pessoal Eu não consigo achar o gesto lá De levitação Você vem aqui, ó Você clica aqui no gesto E você pode procurar Aqui, eu procurei tanto no console Como aqui no celular E o gesto não aparece aqui Não sei se é um bug Ou se é alguma coisa assim, tá? Mas Lá na partida Ele aparece Como eu mostrei pra vocês, né? Mesmo você nem tendo selecionado ele aqui Pessoal, você pode ver Que não tá selecionado, ó Nenhuma dessas opções aqui E ele aparece pra você usar Durante a partida Então provavelmente deve ser algum bugzinho Que a Epic vai arrumar Arrumar depois aí Tá bom, pessoal? Bom, mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se você curtiu O método de como pegar A skin brilho Ou glow Como você queira chamar Deixa o like nesse vídeo E se inscreva no canal Para acompanhar mais vídeos aqui Beleza? Muito obrigado Por que acompanhou até agora Queria agradecer Todo mundo aí Pela moral de vocês aí E eu vejo vocês Em um próximo vídeo Muito obrigado Valeu E fui!